Em 1988, Andréa Veiga foi a primeira Paquita do Show da Xuxa a conquistar o seu espaço fora da Globo. A pioneira no exército de soldadinhas da Xuxa topou o convite da TV Record, então uma rede só para São Paulo para comandar o Pintando 7. O nome é uma referência ao número do canal da Record na capital paulista. No ano seguinte, Andréa Veiga voltou como atriz para a Globo para trabalhar em novelas como Salomé e na minissérie O Portador. Amanhã a gente está aqui para brincar, para cantar, para pintar o sete. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Curte, compartilha, se inscreva no canal, nos siga em nossas redes sociais e faça parte do nosso grupo lá no Telegram, hein?